Os novos Samsung Galaxy S24 já cá cantam e a semana passada tive a oportunidade de ir ao evento exclusivo da Samsung para ter acesso antecipado a todos os novos modelos. E... já? Quer dizer, não já, mas sim IA, inteligência artificial, é basicamente a grande novidade com estes equipamentos. Mas começando pelo mais fácil, como de costume vamos ter 3 novos modelos, o S24 Ultra, o S24 Plus e o S24. Obviamente que aquele que me deixa mais entusiasmado é mesmo o S24 Ultra que conta com o melhor do melhor e todas as novas funcionalidades. E este ano o S24 Ultra vem disponível em 4 cores, preto, este roxo, amarelo e o titânio natural. E sim, esta é uma das primeiras novidades, no flagship da Samsung tem uma construção em titânio tal como os novos iPhones. E já agora um fun fact só para recebes aqui mais informações que não estás a receber nos outros vídeos. Na verdade a Samsung foi a primeira a ter equipamentos em titânio. Ok, não foi a primeira a ter equipamentos cá fora em titânio, mas a verdade é que ele já tinha o S24 todo pronto em setembro do ano passado. Só que depois a Apple disse, sabes que mais? Nós é que vamos ter os primeiros. Mas isso significa que o equipamento está mais resistente em todas as suas partes. Temos claro, IP68. É um flagship em 2024. E este S24 Ultra e já o do ano passado tornou-se o novo Note. E a nível de sensação e de aspecto no geral, continua a ter uma S Pen e é uma verdadeira máquina de trabalho. Podes-lhe atirar para cima aquilo que tu quiseres. Na frente também vamos encontrar melhorias. Este ano o S24 Ultra não tem qualquer tipo de curvatura no display. Não tem mesmo nenhuma, nenhuma. Aparentemente a Samsung fez o inquérito e a maior parte das pessoas diz que preferem um display sem curvas. Pessoalmente eu até gosto, mas neste momento não tens qualquer tipo de curva nos displays. E outra melhoria é nas margens do display. O ano passado já estavam super finas, mas agora estão ainda mais. Não sei se vais notar ou não, mas estão. Mas aqui no display, já sabes como é. A Samsung traz sempre os melhores displays que estão no mercado e aqui não é exceção. Continuamos com uma resolução Quad HD Plus no seu painel Dynamic AMOLED. A taxa de atualização é variável de 1 a 120 Hz e agora está ainda mais brilhante. Sim, pode ficar ainda com mais brilho 2600 nits. Portanto, para resumir, é mesmo o melhor do melhor. Mas agora, está na altura de falar da grande mudança destes equipamentos. E isso é a inteligência artificial. E segundo a Samsung, para termos acesso a todas estas funcionalidades, eles desenharam um chip a partir do zero para desempenhar uma série de tarefas inteligentes. E de facto, parece muito interessante porque tens aqui algumas funcionalidades que eu diria que é quase um chat GPT no teu telemóvel. Outras que parece aquela funcionalidade do Photoshop. Portanto, a nível de inteligência artificial, eu acho que está aqui muitas coisas que nos vão ajudar no nosso dia a dia. E a primeira, e logo uma das minhas favoritas, é o Circle to Search. Basicamente, vais poder fazer um círculo ou desenhar no teu display, selecionar algo e depois ele vai fazer uma pesquisa dessa mesma coisa. Imagina que estás na rua e vês uns tênis que tu curtiste mesmo muito, mas tipo, não vais perguntar um estranho. Olha, onde é que compraste esse par de tênis? Podes simplesmente tirar uma foto e ele vai pesquisar e dizer onde é que podes comprar esses tênis e ainda estão disponíveis noutras cores e tudo mais. No evento, não fiz isso, mas basicamente tirámos uma foto a este cão e como tu podes ver, abriu logo uma pesquisa sobre a raça e imensas informações sobre este cão. Não este cão, mas esta raça. Mas algo que já está disponível agora é uma funcionalidade que te vai permitir fazer um resumo e até mesmo uma tradução direta. Imagina que estás numa página a ler um artigo, podes carregar no botão da inteligência artificial, pedir ao teu S24 para traduzir ou fazer um resumo dos pontos mais importantes daquele artigo. E a verdade é que funciona muito bem e vai dar muito jeito para poupar este tempo. Mas tenho de falar aqui de um ponto negativo e pelo que eu testei, apenas funciona no browser da Samsung. E pessoalmente eu uso bastante é o Google Chrome. Há muita gente que usa outros browsers. E lá está, se funcionar só nesse, eu acho que vai acabar por não ser utilizado na sua totalidade porque muita gente acaba por utilizar outros browsers. Mas algo que é mesmo impressionante e que toda a gente vai experimentar é a tradução de uma chamada em tempo real. Durante o evento eu consegui testar esta funcionalidade com um dos equipamentos que lá estava porque eu tinha um cartão SIM. E enquanto eu falava em inglês, o Filipe Alves, que também estava no evento, estava a falar em espanhol e então eu do outro lado ouvia uma tradução em inglês do que eu estava a falar em espanhol. E esta funcionalidade, esquece, vai dar mesmo muito, muito jeito. Vai ser mega útil porque, sejamos sinceros, nem toda a gente tem muito jeito para falar outras línguas. E ter esta tradução em tempo real, pá, vai facilitar imenso todas as comunicações. Estou a imaginar, tipo, a viajar ou assim, sei lá, vou para a China. Posso traduzir aquilo em chinês? E nesta nota, quer dizer, na verdade este é o meu trocadilho para falar das notas do S24, também temos algumas funcionalidades de inteligência artificial que irão a organizar as notas por tópicos automaticamente, dependendo do tema que estás a escrever. Se tiveres algo financeiro, ele mete uma de finanças. Se estiveres a falar de viagens, ele mete uma de viagens. E vai fazer isso automaticamente, sem teres nenhum esforço a tua parte. Depois, ainda a ver com notas, mas desta vez a nível de áudio, também temos uma nova feature, basicamente é uma transcrição de áudio inteligente. Basicamente, quando estiveres a gravar áudios com a aplicação da Samsung, para além dele fazer a transcrição de tudo o que está gravado para texto, o que vai acontecer é, se houver várias pessoas a falar, ele vai identificar individualmente cada pessoa e separá-las no texto. Por isso, imagina que vais a um daqueles eventos em que tem vários oradores, uma palestra com várias pessoas, tu podes meter tudo a gravar, ele vai passar isso tudo para texto e separar o que é que cada pessoa disse. Eu acho que dá muito jeito, mesmo para o pessoal que está a estudar, pode meter a gravar as aulas, isso é permitido. Se não for possível, eu não estou a incentivar nada. Por último, mas não menos importante, temos um assistente de chat, que basicamente vai estar a funcionar nas tuas mensagens. Podes simplesmente carregar no botão de inteligência artificial no teclado e basicamente ele vai ler as tuas mensagens e vai conseguir traduzir, corrigir a conversa, mas para mim a melhor parte é conseguir gerar respostas automáticas com diferentes tipos de tom. Neste caso, eu só disse um olá, tudo bem? No entanto, se quisesse dizer isso de uma maneira mais formal, posso pedir à inteligência artificial e ele mete um tom mais profissional, um tom mais casual ou até mesmo um tom mais romântico. Enfim, tens vários e ele também vai fazer isto tudo automaticamente. Mas agora, uma coisa que eu tenho mesmo de dizer, porque não é muito fixe para o pessoal que está aqui em Portugal, é que algumas destas funcionalidades, nomeadamente esta última, só está disponível em português do Brasil. Nada contra o pessoal do Brasil, muitos acompanham aqui o canal, estamos juntos. Mas eu perguntei ao pessoal da Samsung e para Portugal, eles não me disseram quando é que ia aparecer, disseram que ia aparecer mais tarde. E isto são tudo coisas que vão acontecer no teu smartphone normalmente, em aplicações do dia a dia. No entanto, a inteligência artificial também tem um papel importante nas câmeras. Ah, mas primeiro, a nível de câmeras, devo dizer que temos mais um sensor, portanto há uma novidade física, não só de software. Ou seja, agora temos o sensor principal de 200 megapixels, uma câmera telephoto de 3x, com 10 megapixels. A nova câmera tem 5x de zoom e tem 50 megapixels. Pois claro que temos uma ultrawide de 12. No cenário de endzone, como tu sabes, acaba por ser difícil testar as câmeras à sério, nem sequer podia sair daquela sala. No entanto, olha só o que eu tenho aqui. Pois é, já está aqui na mão, recebi hoje. Portanto já, fica atento às minhas redes, aqui ao YouTube, a todo lado. Vou trazer muito conteúdo com este menino. Mas a inteligência artificial vai te oferecer o melhor processamento de imagem, especialmente quando estiveres a fazer zoom, durante o dia e durante a noite. Vais ter também uma funcionalidade que irá conseguir editar e corrigir fotos que sei lá, sejam tortas ou muito escuras. E quando isso acontecer, ele basicamente vai preencher o que falta na imagem. Como tu podes ver aqui, tiramos uma foto torta de propósito e ele basicamente faz aquele preenchimento do Photoshop sozinho, tudo no teu smartphone. Podes fazer ainda mais coisas, como por exemplo, também remover um objeto por completo de uma imagem. Na tua galeria, ele também tem algumas funcionalidades muito interessantes. Por exemplo, se tiveres uma foto que não foi feita em modo retrato, ele pode adicionar o modo retrato. Vai também fazer algumas edições, se a foto estiver muito escura ou muito clara, para poupar trabalho. Pois, no vídeo temos uma cena que na minha opinião é revolucionária. No entanto, podia estar melhor e já vão perceber porquê. E é basicamente uma funcionalidade também de inteligência artificial, que envolve vídeo em slow motion. E o que é que acontece aqui? Bem, podes gravar um vídeo a 24 frames, a 30 frames, e vais poder ir até à galeria, e se ficares com o dedo a segurar no display, o vídeo fica em slow motion. Toda a gente sabe o que acontece quando pegas num vídeo de 24 frames, ou 30 frames, e tentas abrandar tipo 50% ou 25%, ficas todo tipo, tipo, choppy. E o facto de conseguires fazer isto no smartphone, com qualquer tipo de ficheiro, tipo, não importa a frame rate, é brutal. No entanto, não está perfeito. Porquê que não está perfeito? Porque isto é algo que funciona apenas na galeria da Samsung. Ou seja, se tu quiseres aplicar isto, e depois exportar o vídeo para meter no TikTok, no Instagram, no YouTube, em qualquer sítio, tu não consegues. Isto apenas vive ali na galeria, e acabou. Portanto, Samsung, fica aqui dito, quer um update, quer poder exportar estes vídeos, e quer que isto comece a ser uma norma em todos os smartphones, e comece também a aparecer aqui nas câmeras. Estava à procura de uma agora, mas esta aqui mesmo. Ah, e eu sei que tenho estado aqui a falar do S24 Ultra para trás e para a frente, mas a verdade é que tudo isto em inteligência artificial, está disponível em toda a linha S24. Só não tens a câmera extra que eu falei. E depois, a nível de specs, já sabes como é, também difere algumas coisas de todos os modelos. Por algum motivo, a Samsung decidiu utilizar o Exi nos 2400 para o S24 e o S24 Plus, mas depois o Ultra já vem com o Snapdragon 8 Gen 3. O display, a RAM, o armazenamento interno, também difere sempre entre eles. E outra coisa que é nova, e uma melhoria, é as baterias do S24 e S24 Plus, que receberam um boost. No caso do S24 Ultra, temos a mesma capacidade, mas a Samsung disse que com inteligência artificial, vamos ter um bocadinho de mais autonomia. E depois, para terminar, aquilo que ninguém gosta de saber, temos os preços para Portugal. Caros, mas também já sabemos o que a casa gasta nesta altura do campeonato. E já sabes que muito provavelmente, nesta altura de lançamento, a Samsung tem sempre outros negócios, ou algumas promoções e oportunidades que podes aproveitar e poupar algum dinheiro. Para concluir, este ano não tivemos grandes mudanças. Esse é um facto. Se fosse um iPhone, eu dizia que era um One S. E a Samsung num evento até me perguntou se eu gostei, se fiquei contente com as melhorias, se acho que valeu a pena. E a verdade é que eu disse, eu acho que isto podia ter sido um update de software. E atenção, eu sei que tu se calhar aí desse lado gostas de tecnologia, à primeira vista ficas tipo, já, eu também acho. E isso até é um comentário negativo. Mas na verdade, eu acho que até pode ser um comentário positivo. Isto porque estes equipamentos estão de tal forma aprimorados que é difícil tu trazeres uma cena completamente nova que o pessoal fica, já, isto é mesmo muito diferente do ano passado. Quando uma coisa já está muito boa, tu vais só aprimorando aquilo que podia ficar ainda melhor. E então, acho que foi isso que aconteceu aqui. Só quero que fiques atento ao canal, porque o S24 Ultra vai aparecer muitas mais vezes aqui no canal, inclusivamente, vamos compará-lo com outros topos de gama no mercado. Este menino aqui, que comprei, tipo, ontem. Por isso, fica atento, segue-me pelas minhas outras redes sociais também. E hoje, era tudo aquilo que eu tinha para te dizer. Se gostaste, já sabes o que fazer. Deixa um like. Subscreve o canal para mais vídeos como este. Não te esqueças de comentar a tua opinião aqui em baixo. Eu respondo a todos os comentários. E já, conto convosco. Por hoje é tudo. Muito, muito obrigado por assistirem. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho